Olha que lindo isso, como chama? Cabo náutico? Cabo náutico. Ai, olha que chegou aqui na Prata Linda. É bárbaro, é super levinho, olha corrente. Olha esse brilho. Coisa diferente, toda semana chega coisa diferente. Sei que tem multiled, tem loja, tô fazendo um prazo super especial, e toda semana coisa diferente. Vem cá, olha esse mostruário, você que quer ganhar um bom dinheiro. Gente, a hora que você abre isso, você que já vende, já tem clientela feminina, que vende perfumaria. Gente, você abre pra mulherada isso aqui, não adianta, você acaba comprando. Não tem quem não goste de uma das festas. Não tem, não tem, é muito difícil, é muito barato e você vai ganhar. Tem uma variedade que é imensa, tem prata também. E olha, nós vamos dar aqui essa correntinha com estrazo, olha que linda. Dia das mães, R$ 3,99. Ai, Anderson, gente, dá pra levar tanta coisa pra mãe. Não dá? A aliança também filetada pro dia das mães. Quanto? R$ 2,98. R$ 2,98. Prato filetada ouro. Ai, linda, gente, tem tanta coisa bonita. E o mostruário? Dá uma apresentação no mostruário. Se você comprar esse mostruário, você vai pagar R$ 39,00 cada peça. Se você vender por R$ 2,00 cada peça, dá R$ 102,00, gente. Porque tem R$ 51,00. Então eu pago R$ 19,90. Deixa eu falar, fazer a conta, R$ 19,90 eu pago nele, dá pra eu lucrar R$ 102,00 se eu vender R$ 2,00 cada peça. Você vai dar R$ 102,00 e você vai pagar R$ 19,90. Ai, dá, dá, ó. Eu vim fazendo troca da mercaderia que não vendeu. Ah, também, isso. Não vendeu, vem aqui, eles trocam pra você. Sabe de uma coisa? Só, o que você foi? Vou dar, pra cada R$ 50,00, tirando a moedinha, lógico, né? Pra cada R$ 50,00, vou dar duas meia alianças. Dá, 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 dá. Dado, dá, dá, dá. Dado doido. Plata Linda, dois endereços, rua 12 de outubro, 429. E em Santana, do lado do metrô, Rua Leite de Moraes, número 130, do ladinho do metrô Santana. 2-6-1-5-8-2-6. Vem com a gente, qualidade garantia. É, aqui. Tá, tá, eu, burro? Não, não, não. Tá, eu, burro. Tá, eu, burro. Tá, eu, burro.